E hoje a gente continua celebrando essa data. Não sei se você lembra, se você acompanhou, na primeira semana de novembro tivemos aqui o Marcelo Nelis para falar um pouco sobre isso também, para falar sobre o curso de música do Seminário do Sul. E hoje nós recebemos aqui, inclusive a primeira vez que nós recebemos aqui um convidado pela segunda vez no Batistas em Pauta. Nós recebemos mais uma vez o Samuel Barros, ele que é o presidente da Associação dos Músicos Batistas Brasileiros para falar também sobre o Ministério de Música e sobre o dia do Ministro de Música Batista. Boa tarde, Samuel, e muito bem-vindo ao Batistas em Pauta. Boa tarde, Estevam. Boa tarde, ouvintes da Rádio 316 e do programa Batistas em Pauta. Estevam, eu não sei se é bom ou se é ruim, eu estou pela segunda vez. Ou foi muito bom, ou não tem ninguém para... Não é bom, sim. Inclusive a gente vê muito por aí, os podcasts, o pessoal convida realmente mais de uma vez as pessoas para falar, para conversar. Então, sinal de que foi bom, se está aqui de novo é porque foi muito bom. É um privilégio. Obrigado aí, Pilar. Vou dar essa oportunidade de conversar de novo com nossos ouvintes aí e falar sobre esse tema, para mim, tão apaixonante, que é o Ministério de Música, que é vocação, que é servir a Deus através da música. Então, é um privilégio para mim. Isso aí. E além do dia do Ministro de Música Batista, que a gente comemorou ontem, quarto domingo, no dia 22 de novembro, que já é uma data geral, mas também nós celebramos, foi o dia do músico. Então, também deixo aí os parabéns a todos os músicos e a todos os ministros de músicas batistas espalhados pelo Brasil. Vocês fazem a diferença. Quero te perguntar, Samuel, qual a importância da gente celebrar essa data em nossas igrejas? Tendo em vista que hoje nós temos, talvez, configurações diferentes, talvez muitas igrejas já não tenham mais essa figura do Ministro de Música Batista. Então, relembrar essa data, ter essa data no calendário da CBB é importante, né? É importante, é muito importante a gente relembrar a figura do líder musical da igreja. Então, hoje a gente tem líderes com titulações diferentes, até por questão de formação diferente, de perfil diferente. Então, algumas igrejas não têm mais o Ministro de Música, mas ele tem o diretor de música da igreja, ele tem o líder do louvor. Então, toda igreja tem um líder musical. É porque não é questionável a questão da importância da música na igreja. E, por causa da nossa característica como Brasil, a gente tem aí configurações diferentes da liderança. Então, o que a gente chama de Dia do Ministro de Música Batista, é porque a função do Ministro de Música é uma função já promovida pela CBB há muito tempo. Nossos cursos formaram Ministros de Música por muito tempo. Ainda tem gente se formando, se consagrando como Ministro de Música. É uma função reconhecida. É uma função eclesiástica reconhecida. Diferente de você ter um músico profissional liderando o Ministério da Igreja. Isso acontece e é válido, tem a sua função. E é muito importante ter pelo menos um líder musical habilitado. Mas o Ministro de Música tem uma formação mais ampla, principalmente nas questões teológicas, litúrgicas, que são muito importantes na formação de qualquer líder musical. Então, a gente celebra esse dia com muita alegria, independente se você é um ministro consagrado, se você é um diretor de música na igreja, se você é o líder de louvor da sua igreja e é você que toma as decisões, parabéns para você e que Deus te capacite cada vez mais. Então, a gente se alegra com as igrejas. Eu recebi fotos e acompanhei vários colegas sendo homenageados. Eu fiquei muito feliz quando a igreja reconhece o trabalho do seu líder musical. Isso é importante. É cuidado também no coração do líder. Muito bom, muito bom. Então, você que está ouvindo a gente aí, que celebrou não só o Dia do Ministro de Música, mas o Mês da Música, porque novembro é esse mês aí que as igrejas de batistas também celebram a música. Conta para a gente aí no nosso WhatsApp como é que foi a celebração do Mês da Música, do Dia do Ministro de Música na sua igreja, que daqui a pouco eu vou ler aqui, para que todo mundo saiba. E pode ser também uma espécie de network, de ideias, para que outras igrejas possam celebrar de maneiras diferentes. Saber, você falou também aí da nomenclatura que mudou, dessa questão do Ministro de Música. Quando a gente pensava em Ministro de Música na CDB ou na denominação de uma maneira geral, nós pensávamos muito naquela pessoa à frente de um coral apenas, ou à frente de uma orquestra. Acho que como eu falei, esse perfil mudou, esse perfil de Ministro de Música ou de Ministro de Louvor. Como que você vê hoje essa figura do Ministro de Música na igreja? Qual é o perfil do Ministro de Música hoje na sua concepção? Olha, eu acho que todas as igrejas devem trabalhar para ter um Ministro de Música na sua igreja. Eu acho que isso é muito importante. O que eu falo? O que quer dizer isso? Que toda igreja deve ter um líder responsável, sustentado pela igreja, de preferência em tempo integral, e alguém com formação em análise específica de Ministro. Hoje a gente chama essa pessoa de Ministro de Música. São pessoas que foram formadas formadas pelos nossos seminários para que pudessem liderar essa é a tão importante da igreja. Então, acho que de 20, 30 anos para cá, o mundo mudou. O Brasil mudou. E a gente foi perdendo um pouco essa figura do Ministro de Música. Hoje são poucas igrejas que têm o Ministro de Música. E menos ainda aquelas igrejas que têm Ministro de Música em tempo integral. Mas, todas as igrejas têm um líder musical. Todas elas têm. Então, eu não posso dizer que o Ministério de Música está em crise por causa disso. não. As igrejas continuam reconhecendo a importância do Ministério de Música e do líder musical. Só que a gente tem muitos desafios pela frente. E são desafios, no meu ponto de vista, uma volta de enxergar as coisas, são desafios porque nós somos um país de terceiro mundo onde, até na última reunião do Conselho, em novembro, aí no Rio de Janeiro, agora, nesse mês de novembro, a gente começou a ter alguns dados do censo batista e a gente percebeu que a grande maioria esmagadora de igrejas batistas são igrejas pequenas. Então, se a gente olhar para esse quadro, são igrejas que com muito esforço conseguem sustentar o seu postor e terão muita dificuldade em sustentar um segundo líder. Sim. Então, a gente percebe que é uma questão socioeconômica do nosso país você ter, você esperar que toda igreja batista tenha um início de música sustentado em tempo integral. Isso não vai acontecer assim tão simples. Mas as igrejas sempre têm um líder. Então, hoje a gente tem muitos líderes bivocacionais que, ou seja, têm um trabalho secular, geralmente, na área da música. são professores de música, são músicos profissionais e exercem de forma voluntária ou parcial o ministério na igreja. Então, aí você tem essas turas do dirigente, do diretor de música que, geralmente, é um músico mobilidoso dentro da igreja e que já tem experiência de igreja, já está na igreja batista há muito tempo, conhece como funciona e ele ajuda a igreja organizando os cultos, ensaiando, os músicos, geralmente, é uma função mais técnica que esse diretor de música faz. Você tem um líder de louvor, por exemplo, o líder de louvor, ele praticamente é alguém que lidera a música do culto, tá? Nem sempre é ele que organiza a liturgia do culto. Geralmente, o líder de louvor nessas igrejas, ele não atua tanto na área de formação de pessoas, o que o diretor de música muitas vezes faz, ele organiza uma escola de música na igreja, coisas assim. O ministro de música, ele vai muito além disso, né? O ministro de música, ele vai, inclusive, para construir um ministério amplo e com uma visão saudável para a igreja. E aí, recentemente, nós temos uma demanda muito grande na área de pastoreio desses músicos. Então, já tem surgido, Estevam, e nós já temos, inclusive, na NBB, nós temos ministros de música que hoje foram consagrados pastores. E aí, hoje você tem, inclusive, a denominação do pastor de adoração. São músicos que, além de ter um curso de seminário, fizeram um curso de teologia e foram ordenados pastores, passaram pelo concílio como qualquer pessoa. E tem exercido a função da igreja como pastor de adoração. Porque a igreja colocou bem claro que a função dele é cuidar dos músicos da igreja. Então, você vê que não é uma coisa simples. Então, talvez, não sei, não precisa mudar o nome do dia do ministro de música, mas a gente precisa entender que existem várias nomenclaturas hoje usadas e que elas, geralmente, correspondem a uma função específica dentro da igreja. Muito bom. E já pegando esse gancho aí, você também falou de formação, gostaria de saber por que em muitas situações, como você falou, são igrejas pequenas, até abrindo um parêntese aí, a nossa Associação dos Músicos Privatistas Brasileiros realizou um censo para conhecer a realidade das igrejas, dos músicos, a questão de formação. Tem igrejas que vão ter essas categorias que você falou, o ministro de música, diretor musical, diretor de banda, mas terão igrejas que terão tudo isso em apenas uma pessoa, como é a maioria dos casos. A grande maioria é assim. Então, como é que a formação, qual é a importância da formação para ajudar esse músico a desempenhar tantas funções ao mesmo tempo? Joia, sobre o censo, eu não tenho ainda os dados definitivos. Na verdade, até agora, no final de novembro, as pessoas ainda podem responder a esse censo. Tá bom? Nós já temos quase mil respostas, isso dá um... Muito bom. É um número bom para a gente trabalhar. Eu desejaria ter mil e quatrocentos, porque como nós somos 14 mil templos batistas no Brasil, eu coloquei esse número para mim. Se a gente tiver 10% disso, mil e quatrocentos respostas, eu acho que a gente tem uma amostra considerável, né? Mas, graças a Deus, várias pessoas participaram e a gente tem... Então, está na mão de uma comissão que está trabalhando esses dados e agora, em janeiro, lá em Foz do Iguaçu, no nosso congresso, nós vamos já apresentar os primeiros dados sobre essa pesquisa, que é muito importante. Nós nunca tivemos uma pesquisa dessa dimensão e eu tinha uma dificuldade muito grande, e tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar com achismo, né? Ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo. Não, vamos para os dados, né? Vamos para os dados para saber o que realmente é. Então, sobre essa questão da formação, eu gosto de dividir a questão da formação em três grupos, em três formas de pensar. Primeiro, nós temos três agentes de formação. A gente não pode esquecer que a família tem um papel muito importante na formação do vocacionário. E aí, eu não estou falando só do Minhos de Música, de qualquer pessoa. Quando esse vocacionário tem uma família estruturada, quando esse vocacionário tem uma família crente ensinou nos primeiros passos da vida cristã, você já tem um grande, um grande investimento na vida desse vocacionário. Então, é muito importante que as famílias sejam treinadas pelas igrejas para como lidar quando ele tem um vocacionário em casa. e assim, gente, vocação, por experiência própria, ela surge desde cedo. Olha, com 12, 9 anos, você já percebe que aquele rapaz, aquele menino, aquela menina, de alguma forma, ele tem uma paixão pela igreja. Ele tem uma paixão por aquele ministério. e a igreja, que o segundo agente é a igreja, também é muito importante nessa formação, porque primeiro é a igreja que vai ajudar a família a saber trabalhar com esse vocacionário dentro de casa. E segundo, é na igreja que ele demonstra os primeiros passos da sua vocação. é na igreja que ele precisa que ele é relacionado. Então, eu percebo que, não se ainda é assim, eu estou um pouco distante dos seminários, mas eu trabalhei no seminário equatorial por quatro anos na minha vida, e eu percebia que existia uma tendência de muitas igrejas em enviar para o seminário e achar que em quatro anos o seminário ia dar um jeito naquela pessoa. Não. É impossível acontecer isso. E desde aquela época, olha, eu estou falando disso aí de 2000, anos 2000. Outro dia, né? Não, olha lá, hein? Cuidado. Você não tinha nem nascido ainda, Estevam. Não, já era assim. Nos anos 2000, eu fiquei pensando, poxa, a gente precisa voltar a entender que são três agentes na formação do vocacionário. A família, a igreja e as instituições de ensino teológico. esses três agentes, eles trabalham juntos. Não tem porquê igreja competir com família, família competir com seminário, não tem porquê. Na verdade, quando as três trabalham juntas, você fortalece o vocacionário. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar de recado para os nossos ouvintes aí. Pense nisso. como é que a sua igreja enxerga a formação ministerial? Sua igreja tem, claro, um programa para investir nas famílias, inclusive com visão vocacional, como é que um pai e uma mãe recebe uma adolescência assim, olha, eu não quero estudar medicina, eu quero ir para um seminário. Como é que você age? Como é que você reage a isso? As igrejas precisam ensinar as famílias nesse ponto, porque a grande maioria das famílias, elas não têm esse treinamento. Quando eu penso em ministério, eu acho que o filho vai sofrer, que não vai ter um bom salário. Todo pai sonha que o filho tem, olha, corretamente, tem um bom salário, mas pensa que ministério é sofrimento, e não é isso, não é sinônimo disso. Claro que tem as mudas A questão do sofrimento tem qualquer profissão. Sim. Mas eu acho que o sofrimento maior é você não estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Perfeito. A pessoa vai ser, isso eu sei porque eu já conversei com várias pessoas, quantas vezes a gente encontra pessoas já de idade que num apelo missionário vão à frente e começam a chorar e dizem assim, Deus me chama desde os meus tantos anos, mas eu nunca aceitei o convite do Senhor. E agora eu estou aqui com 60, 70 anos arrependido porque os melhores anos da minha vida eu não dediquei para o Senhor. Esse é um grande sofrimento que eu vejo na vida de um vocacionado que não atende a um chamado. Então, as famílias precisam ser instruídas sobre isso. Você que está aí pastor, líder de igreja, como é que a sua igreja lida com o vocacionado? O vocacionado não é estagiário, mão de obra barata. Não é isso. Também existe muita confusão nesse sentido. vocacionado a uma pessoa que você está formando como um obreiro, um pastor, um ministro da sua igreja. Então, ele é muito mais do que um estagiário da sua igreja. Ele é muito mais do que uma mão de obra barata para você. Ele precisa ter uma função clara e um acompanhamento especial. E as nossas instituições de ensino. São esse terceiro agente aí na formação e na área de música está se reconstruindo tudo isso. Porque se perdeu durante muito tempo. Então, os seminários estão se reorganizando, estão se unificando e estão trazendo uma proposta para a denominação. Mas enfatizando, não é só o seminário. Existe a função da família e da igreja. Então, esse é um eixo. Essa é uma forma de pensar a formação teológica. Uma outra forma de pensar a formação ministerial, Estevam, se eu estiver falando demais, você me corta. Pode falar. É você pensar que a formação ministerial musical acontece em três níveis. Então, eu falei de três agentes, agora eu vou falar de três níveis. Quais são os níveis? O básico, o superior e o avançado. Então, nós vivemos num país onde o ensino musical formal não é amplamente acessível às pessoas. é claro que a internet trouxe muita possibilidade de estudo musical, mas isso a gente chama que é um estudo informal. Então, nós temos muitos músicos, nas igrejas, são músicos informais. Fazem música, mas não entendem de música, da parte teórica, da parte acadêmica, científica da música. Então, quando eu estou falando que nós precisamos investir na formação básica, é que a gente não pode esperar do Estado brasileiro que ele vai formar os nossos músicos. A igreja que se exime de ter uma escola de música na igreja, que não pensa na formação dos seus músicos, ela vai ficar à mercê da sociedade. Então, hoje, uma escola, uma igreja, ter alguma atividade de formação musical é muito importante hoje para a vida da igreja. até porque, às vezes, ela manda para um conservatório, para uma escola técnica de música, ele vai voltar um ótimo músico, mas ele vai chegar na igreja e você vai ter que remendar a visão ministerial dele, porque ele vem cheio de vícios artísticos, de ego, de vaidade. Então, eu ainda acredito que a igreja precisa ter algo na formação básica dos músicos e as igrejas que fazem isso geralmente tem um ministério musical forte. Os seminários poderiam fazer? Também poderiam fazer. Eu acho que, se em cada seminário da denominação ou das convenções estaduais tivesse um curso básico de música acessível, isso ia abençoar muito as igrejas que não têm condição e não têm profissionais na formação. Aí, quando a gente vai falar do nível superior, é de cursos de bacharel, de música sacra, alícia clima, são várias, é, 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 aquilo que é mais acessível para esse tempo. isso não pode ser e não acaba no ensino superior. Eu falo do terceiro nível, o nível avançado de formação, eu estou falando que esses bacharel, esses licenciados de música, eles precisam continuar a sua formação, né, então, em nível de pós-graduação, simplicização, um mestrado, um doutorado, ainda existe muita carência nessa área, tá, mas eu vejo ações de alguns seminários, algumas faculdades já, é, correndo atrás disso, o próprio seminário do estudo, a faculdade aqui do Paraná vai abrir também o seu curso de especialização, então você vê que é muito importante que a formação seja ampliada, não pensar apenas no superior, é pensar no básico e no avançado. Perfeito, porque, às vezes, nós vemos pessoas aí numa faculdade de música ou num seminário de música com uma certa dificuldade porque não teve uma boa base, né, até o que a gente chama na bateria aí, né, de rudimentos, né, que são aqueles exercícios ali básicos, né, que todo mundo deve saber, a música é a mesma coisa, existem coisas que são elementares que um curso básico resolveria quando a pessoa chegar no seminário ou numa faculdade de música, ela já precisa saber, né, para não ter dificuldades. Você falou também aí da questão dos seminários, eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar como é que você vê essa unificação dos seminários pensando na música, né, você vê com bons olhos, o que você já tem visto, o que você tem conversado, tem boa perspectiva para o curso de música da CBB? Eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu nesses dois anos dessa diretoria, da convenção, e eu pude estar no conselho e acompanhar de perto, foi a questão da unificação dos seminários. Eu acho que foi duro, foi difícil, tá sendo difícil, esse reajuste, mas Deus abençoou de forma muito especial. Então, na parte administrativa, está caminhando bem. Na parte pedagógica, eu sei que eles, que os diretores ainda não conseguiram tentar e definir algo mais sistemático, tá? Então, eu diria que a gente ainda tem alguns passos para dar na área da formação musical. O que tem já vai abençoar muito, muito. É melhor do que não ter nada, tá bom? Então, por exemplo, o que tem hoje no Seminário do Sul e que deve ser replicado nos outros seminários? Deve ser, eu não tenho essa palavra ainda, mas pelo que eu vejo, observo, que é o curso de licenciatura em música e não sei se já autorizaram, mas estava prestes a autorizar o EAD. Isso vai abençoar muito, né? Só que só o curso de licenciatura em música, ele não é suficiente, tá? Você vai formar professores de música. Então, o seminário montou mais dois anos de ênfase na área ministerial. Muito importante, muito, muito, muito saudável. Mas o que eu poderia falar para contribuir, e essa vai ser a proposta da NBB, tá? Isso já está sendo discutido a nível do conselho da NBB e a próxima diretoria da NBB nos próximos dois anos deve se debruçar sobre isso, que é definir os quatro eixos de formação. Quais são esses quatro eixos extremos? O primeiro dele é o eixo musical. Então, não tem como deixar de ter uma formação musical satisfatória a nível superior. Então, você vai ver aí, é banda que as igrejas estão usando, então vamos formar líderes musicais que entendam a linguagem da banda e saibam dialogar com músicos de banda. as igrejas ainda querem coros, orquestra, então nós vamos formar músicos que tenham também habilidades em reger orquestra, em reger banda. É claro que você vai ver muito da aptidão na pessoa, tem pessoas que vão aprender a reger um coral, mas a paixão dele é liderar uma banda. Assim como você vai ter pessoas que vão aprender a lidar com uma banda, mas a paixão dele é música coral. É o meu caso, eu aprendi, eu sei ensaiar uma banda, eu sei fazer um arranjo de banda, mas a minha paixão é música coral. então é claro que eu vou me destacar mais nessa área. Então na parte musical terão as ênfases da formação, o instrumental e tudo mais. A gente não pode esquecer que existe um segundo eixo além do musical, é o eixo ministerial. Então é você entender a filosofia de um ministério de música. Isso a gente não pode perder. Por isso que um curso de licenciatura em música não ensina isso. Então o seminário precisa oferecer aqueles que saem do curso de licenciatura em música e vão trabalhar nas igrejas uma complementação na área ministerial. E aí você tem a questão da filosofia do ministério de música, os coros graduados, você vai falar sobre liturgia de culto, toda essa parte que envolve a função do ministério de música. Então, primeiro eixo musical, segundo eixo ministerial. Qual é o terceiro eixo? É um eixo para mim importantíssimo, meu pastoral. Já falei aqui e tenho falado por onde eu passo. O ministro de música hoje, ele tem uma função pastoral muito clara. Porque você tem muitos músicos nas igrejas hoje. Aonde eu vou? Olha, eu sou do Pará. Eu já fui para o interior do Pará. E aonde eu ia, você tinha músicos excelentes nas igrejas. Seja o tamanho da igreja de todos. Então, aquela ideia de 50, 60 anos atrás de formar um músico na igreja, ela já ficou obsoleta. Hoje, o líder musical, ele tem que saber cuidar de músicos. Ele cada vez diminui a sua função de fazer música, ele continua fazendo, mas menos, para poder o quê? Cuidar do coração desse mundo. É isso que eu chamo desse eixo pastoral. ministro de música hoje, ele tem que ser um pastor de música. E o quarto, o quarto eixo é o eixo discipular ou devocional. Eu acho que nós não podemos deixar de falar sobre devoção, sobre santidade, sobre vida devocional. Isso não pode ser deixado de falar. Então, se a gente consegue que os seminários trabalhem nesses quatro eixos e não só os seminários, a família trabalha nesses quatro eixos. Lembra dos agentes? Sim. Que a igreja trabalhe nesses quatro eixos e as instituições, você consegue, ao meu ponto de, ao meu modo de ver, você consegue uma formação mais ampla. Musical, ministerial, pastoral e discipular, devocional, discipular, devocional. Então, você consegue informar mais amplamente. Então, isso é na teoria. Na prática, aí você tem que os cursos, o currículo do curso tem que atender essas demandas. A igreja tem que ter ações dentro do ministério nesses quatro eixos. A família deve colocar o menino para estudar música desde cedo, deve ensinar para ele que na igreja ele não está para se apresentar, ele está para adorar. Olha, esse é o eixo ministerial. Esse é o eixo ministerial. E todos esses agentes, eles podem focar nos quatro eixos. Então, isso é uma filosofia que está sendo construída, está sendo definida, vai ser apresentada a denominação para que ajude as igrejas locais a formularem a sua filosofia ministerial e as instituições também possam construir o seu currículo, as suas ações em cima desses quatro eixos. Muito bom, gente. Cinco horas, trinta e cinco minutos. Esse é o Batista de Bauta. É rápido, né? Passar a gente. Estamos aqui com o Samuel Barros, presidente da AMBB, Associação dos Músicos Batistas e Brasileiros. Mudou, né? Que era do Brasil, agora é brasileiros, né? Teve essa mudança agora no nome, né? E a gente mudou o nosso CNPJ e para não perder o AMBB, a gente só mudou o Brasil, Músicos do Brasil para a Brasileira, quase quando está sendo a mesma o AMBB. Isso aí, perfeito. Gente, vamos continuar nosso bate-papo aqui. Está tão bom que a hora passa rapidinho. Quero falar também, Samuel, sobre os desafios, né? A gente falou aqui dessa parte, digamos, idealizada, né? Que é o que se espera do Ministério de Música, de um currículo, de um curso de música, mas, como você falou, no dia a dia é um pouco diferente, né? Como as pessoas dizem, na teoria, a prática é outra, né? Então, quais são os maiores desafios que você enxerga no Ministério de Música? Joia, eu vejo três grandes desafios que é o que a AMBB vai encarar nos próximos anos, tá? São muitos desafios, mas a gente precisa definir algumas prioridades. Um é esse da área da formação, tá? Então, tudo isso que eu conversei com você aqui, nossos ouvintes estão acompanhando, a gente já vem discutindo isso há dois anos, tá? Então, acredito que nessa próxima gestão esse assunto já vai estar mais maduro para que isso transborde do conselho da AMBB e comece a influenciar as decisões da própria da própria denominação. Mas o que eu diria para o pastor, para o líder, ou até para o músico que está ouvindo? Você olha para você e faz uma autoavaliação. Poxa, se você é uma pessoa que já tem uma boa formação musical, você tem um curso básico de música, você toca um instrumento, você vai dizer, poxa, a minha área musical já tem algo que é satisfatório. O que eu não tenho muito é na área pastoral, eu não tenho essa habilidade como pastorear um músico. Procure um curso nessa área, procure seminários, faça uma pós-graduação, às vezes tem músicos que já tem curso superior de música, bacharel em piano, bacharel em religiência, licenciatura em música. Se você já tem isso, procure uma pós, nessa área de pastoreio, de aconselhamento. Então, você percebe que o próprio músico pode trabalhar a sua formação. Às vezes, você tem uma pessoa que tem uma excelente formação na área pastoral, mas ele sempre foi aquele músico que queria saber reger um coral, ler uma partitura, procure uma formação musical. O que eu quero dizer com isso? você já tem uma formação básica de qualquer nível. Complemente essa formação. Busque, e aí os nossos seminários têm bachareis em teologia, pós-graduação em aconselhamento, pós-graduação em gestão musical, que é o que o seminário do Sul tem. Procure uma pós-graduação ou procure uma graduação na área da música. Eu vejo muitos meninos, pelo menos aqui no Paraná, eles terminam a faculdade de teológica e ele é aquele violeiro da igreja. Aí disse, poxa, mas eu tenho chamado para o Ministério de Música, mas meu curso é teologia. Vai fazer um curso básico de violão. Vai aprender a tocar um violão de partitura. Então, complemente a sua formação para o exercício do Ministério. Mas quais são os outros dois? Vamos fechar aqui com os outros dois. Eu vou começar aqui com o do Ministério Colegial. Eu percebo que um dos grandes desafios que a gente tem ainda é o trabalho colegiado nas igrejas. Infelizmente, a gente já tem alguns problemas com pastores e ministros. Tanto dos dois lados. Não vou aqui defender meu peixe, não, porque eu sei que tem muito ministro fazendo muita besteira por aí. Acontece muito, infelizmente. acontece muito. Aí eu parei para pensar o porquê que acontece essas coisas. E aí também não é uma questão, não é um problema só nas igrejas. É um problema que tem acontecido nas grandes empresas, é um problema que tem acontecido por todas as partes. Por quê? É um problema geracional, concepção de geração. Então, a gente tem as gerações mais antigas, alguns chamam de baby boomers, a geração X, eles têm uma concepção de gestão hierárquica. Ou seja, eu tenho quem manda e quem obedece. E isso está dentro das igrejas. Por quê? Porque nós temos muitos pastores baby boomers por aí. E eles são, naturalmente, eles agem dessa forma, porque foi a forma como eles aprenderam. Não são todos, mas tem. E a gente tem uma geração que chegou no ministério agora, que é a geração Z. E eu falo isso porque na minha dissertação de mestrado, eu estudei muito essa geração, inclusive trazendo uma proposta de ministério de adoração para eles. Eles têm uma concepção de liderança muito diferente. Eles não são hierárquicos, eles são colaborativos. Então, eu percebo que as igrejas ainda vão enfrentar um tempo crises na área de liderança, porque a gente está vivendo esse tempo de transição. Tem pastores que têm mais idade, mas já entenderam que para dialogar com os mais novos, eles vão precisar um pouco abrir mão de algumas decisões. Isso não é sinal de fraqueza. Muitos têm dificuldade... Pelo contrário. Muitos têm dificuldade em afrouxar a corda porque eles acham que isso é sinal de fraqueza. Pelo contrário. Na verdade, eles estão dando espaço para essa geração que é colaborativa. Ela não aceita. Ela não aceita ordem. Ela não faz porque você mandou. Ela faz porque você a conquistou. A geração mais nova, ela faz porque ela acredita na sua visão. Então, esse ministério colegiado já tem muitas igrejas, mas ainda tem de forma muito hierárquica. A gente precisa, como igrejas, falar mais disso, sobre gestão, sobre colaboração nas igrejas para que esse ministério colegiado funcione mesmo como colegiado, não como uma reunião de trabalho. onde passa tarefa, cada um faz o seu e presta conta. Isso é super importante, qualquer organização. Mas precisa haver também espaço para troca de ideias, debates e construção. Então, a gente ainda tem problemas dentro das igrejas por isso, por falta de vivenciar o colegiado. Tem muito pastor, amo os pastores, nesse sentido, não são todos, na verdade é uma minoria, e ainda olha para o ministro de música como um empregado seu e que ele não tem por que questionar algumas questões do pastor, porque o pastor se acha o inquestionável. E eu acompanho vários colegas em crise por causa disso. poxa, eu converso com meu pastor, eu falo sobre isso, mas ele não entende, ele não quer abrir mão. Então, minha palavra aos ministros, nesse sentido, existe um valor que você não pode quebrar nisso, é a lealdade ao seu pastor. Então, independente se o seu pastor, você julga que ele está certo ou que ele está errado, você precisa ser leal a ele. E a lealdade parte, inclusive, de você ser intercessor dele. Pastores que estão nos ouvindo, nós temos muitos líderes musicais excelentes, competentíssimos, e que buscam mais espaço na igreja para poder sonhar, para poder realizar os seus sonhos. Então, seja o maior parceiro dele nessa empeitada, porque, com certeza, o seu ministério vai ser abençoado por causa disso. Então, desafio, é ministério colegiado, precisamos construir isso. E o segundo desafio, terceiro, na verdade, porque formação é um desafio também, é a questão do repertório. O que se canta nas igrejas? Isso, esse tema aí. Até abrindo parênteses aí, não sei se você viu lá na rede social da SBB, nós fizemos um post, para que servem os hinos, eu acho que foi interessante. Então, teve muita gente lá reclamando, inclusive, que o cantor cristão e o inário para o culto cristão meio que foram deixados de lado nos cultos batistas hoje, então, foi até bom você falar isso aí que eu já trouxe como gancho. Nós temos dois hinários maravilhosos na nossa denominação. Eu acho que a única denominação que tem hinários tão bons no Brasil é a Igreja Batista. Eu tenho até um aluno da faculdade aqui que está terminando, vai defender o TCC dele sobre os hinários batistas. Legal. Foi muito interessante conhecer um pouquinho mais sobre a história desses hinários. mas, infelizmente, Estevam, o que essas pessoas que reclamam vocês entender é que nós entramos numa época que já foi revelada, vamos dizer assim, o pastor Marcílio já nos revelou há muito tempo atrás. Na verdade, ele não precisava de revelação, não, bastava ser um bom observador. Isso também lá nos anos 2000, em que ele já dizia, ele já dizia, um aluno meu perguntou para ele, pastor, você acha que a nossa convenção vai lançar um outro hinário? Imagina, ele já tinha sido lançado o HCC e ele já estava pensando se ia lançar um outro. E se você for ler a história do HCC, os relatos sobre a organização do hinário, lá a comissão já dizia que em 10 anos esse hinário precisaria ser revisto. Olha só, se você for ler lá as atas, como a reunião, eu tive acesso, como presidente eu tive acesso a vários desses documentos, e você vê lá que a comissão já dizia, olha, nós estamos lançando aqui em 92? 91. 91? E daqui a 10 anos nós vamos precisar lançar um outro hinário, porque esse já vai ficar defasado. Então, em 2001, se fosse seguir a orientação da comissão, já deveria ter sido lançado o hinário. Mas o pastor Marcelo, em 2004, 2005, falou o seguinte, ele disse assim, olha, eu acho que a gente não vai lançar mais nenhum hinário, porque as igrejas brasileiras não cantam o que lêem, elas cantam o que ouvem. Então, qual é o grande desafio nosso? É que as nossas igrejas hoje são influenciadas pelo que elas ouvem, e a gente não tem como mudar isso. Justamente por quê? Porque é o mundo que a gente vive hoje, as pessoas não leem música, elas ouvem e repetem. A grande maioria são leigos, músicos leigos, são pessoas que não têm conhecimento musical. Então, acredito, Estevam, e estou aqui, já vou fazer um apelo, tá? Eu preciso de apoio. A AMBB tem uma proposta para a gente entrar como um grande, um grande fornecedor, um grande produtor de músicas para as nossas empresas. Porque quando a gente consome o que está no mercado, a gente consome muita coisa que não presta. não é que não presta, acho que eu falei uma palavra muito forte, né? É um repertório que não é adequado para a nossa denominação. Sim. Porque não tem a nossa teologia, principalmente por isso. Não vou aqui entrar em mérito de ritmo, estilo, porque eu acho que cada igreja, dentro da própria igreja, tem pessoas que gostam de um estilo diferente, mas principalmente pela teologia. Só que, ao mesmo tempo, nós, como batistas, não temos um programa de produção musical. Entendeu? Então, nós precisávamos ter recursos. Para quê? Para que a gente lançasse todo ano o meu sonho. Olha aí, se tem algum empresário me ouvindo aí. Eu sou pidão, o Júlio já sabe que eu sou pidão. Se tem algum empresário aí, eu gostaria de lançar todo ano na convenção um CD, e não se lança mais CD, mas está nas plataformas de streams, músicas para as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. E nós temos, cara, nós temos compositores formidáveis. Mas eles também não atendem às exigências do mercado, porque o mercado quer o fogo, a chuva, o mercado quer essas coisas. Entendeu? E eu recebo materiais maravilhosos. Só que a gente sabe que uma produção musical é cara. E se a gente faz uma compilação desse material e começa a lançar isso para as nossas igrejas pela própria CBB, pela própria convicção editora, nos streams batistas, cara, a gente vai começar a mudar esse cenário. As igrejas vão começar a consumir, elas vão continuar cantando o que ouvem, mas elas vão ouvir coisa boa. É, isso aí. Então, esse desafio do repertório é um grande desafio e que é possível. hoje em dia, graças a Deus, com a internet, com os streams da vida, com Spotify, quando eu falo stream, talvez as pessoas não entendam, Apple Podcast, Deezer, os aplicativos que você tem no seu celular. As pessoas vão ouvir no YouTube mesmo, no YouTube, as pessoas vão ter acesso a esse material. E hoje, os artistas se mantêm por isso, ninguém vende mais CD. Ele se mantém pelo número de visualizações, de baixar, de ouvintes. Então, como convenção, a gente tem como fazer, como denominação. E a MBB está começando a estruturar isso, para o nosso planejamento estratégico para os próximos anos, nós entrarmos nesse setor da produção musical e a gente só precisa de apoio financeiro porque a gente não tem condições financeiras. Talvez as pessoas não saiam mais da MBB se mantenham apenas com anuidade. Então, nós temos hoje pouco mais de 130 sócios no Brasil inteiro. É pouquíssimo. O que a gente consegue de anuidade, a gente chega, sim, mantendo o nosso dia a dia, que é contabilidade, site, as coisas do dia a dia que a gente tem. A gente não tem nem telefone. A nossa sala está abandonada porque a gente não quer gastar com energia elétrica nem com limpeza da sala que ninguém usa. Por quê? Porque todo o dinheiro a gente está sendo usado para manter a MBB para as suas questões. Todo mundo da diretoria é executivo e ninguém ganha nada por isso. Quem apoia o nosso trabalho na MBB é a nossa igreja local. Então, eu estou falando isso por quê? Porque eu estou vindo aqui pedir dinheiro pessoal. Então, não é para mim. Não, é para o projeto. É porque nós queremos ver as nossas igrejas cantando músicas que reflitam a nossa teologia, que reflitam o nosso jeito. E com o tempo a gente vai criando uma identidade musical batista. É isso que nós precisamos. Isso inclui, inclusive, Estevam, colocar os nossos hinos e cânticos nos extremos. Isso aí. Entendeu? São arranjos mais modernos também para chamar mas atenção a gente pode colocar o tradicional e põe o moderno. O importante é que o hino saia do hinário e vá para o álbum. Por quê? Porque eles não cantam que lêem, que lêem. Então, vamos lançar isso. Sabe quem faz isso muito bem? A igreja adventista. Eles têm o hinário deles todo nos extremos. por que nós batistas não temos? Nós podemos ter. Eu quero me colocar aqui à disposição das igrejas, da convenção para fazer isso acontecer, porque a gente vai virar essa página definitiva desse desafio. Então, para recapitular, três desafios, formação, ministério colegiado e repertório. A INVB vai agir nesses três desafios nos próximos anos. a gente conta com a oração de todos vocês e mais do que isso. Nós contamos com o apoio de todos. Isso aí, apoio e investimento. E investimento. Aproveitando para falar de INVB, já que a gente já está chegando ao final, eu gostaria que você compartilhasse isso aí. Você está terminando seu mandato agora em janeiro, lá em Foz do Iguaçu. Eu gostaria que você processe um pouco do que vai acontecer lá nessa assembleia da INVB e os planos da organização para 2024. Claro, está saindo, mas, como você disse, existem trabalhos que vão continuar sendo realizados. Isso, nós vamos ter, olha, nós estamos oferecendo um congresso maravilhoso do Iguaçu. Nós teremos ali práticas para coro, prática para orquestra e prática para banda. Isso também é uma coisa. A INVB agora não é só um congresso apenas para coristas. Então, você que é músico de orquestra, vá até Foz do Iguaçu, venha participar com a gente. Nós vamos receber mais uma vez ali a maestra Priscila Bonfim, vai ser a maestra da orquestra, vai reger. A orquestra da INVB vai tocar nas noites da CBB, tá bom? Nós vamos receber também um ministro de música Irã Rolo, vem lá dos Estados Unidos para reger o coral da INVB. e nós vamos ter o pastor Ragnas Aifer, que é daqui de Curitiba, da PN de Curitiba, ele vai trabalhar com a banda. Então, vá participar do nosso congresso. O pastor Rafael Abdala vai ser o nosso preletor oficial, né? Então, vá lá para ouvir o pastor Rafael. E nós vamos ter também oficinas, vamos ter duas oficinas apenas. Vai ser a oficina com o pastor Paulo Davi Silva, da PN de Curitiba, ele vai falar sobre mentoria de líderes e a professora Talita Todeskini, também daqui de Curitiba, vai falar sobre mentoria de servos adoradores. Então, mentoria do voluntário da sua igreja, como é que você cuida dele. Então, olha, um congresso muito especial, dia 23 e 24 de janeiro, na PIB de Foz do Iguaçu. Entra lá no nosso site ambb.org.br e faz a sua inscrição. Cada mês vai ficando um pouquinho mais caro, então, quem quiser pagar ainda em novembro, dá tempo de pagar um pouquinho mais barato. E nós vamos continuar atuando em 2024 o conselho Eu Saio, mas muitos conselheiros permanecem, continuando atuando nessas áreas, fortalecendo a imbb. Nós precisamos aumentar o número de sócios para a gente ter uma folga financeira maior e poder investir em outros projetos. os nossos eventos estão sendo remodelados, você percebe que o nosso congresso já não é mais um congresso só para coristas, mas é para todas as linguagens musicais. E o nosso encontro do meio do ano, que já tem data, Estevam, de 2 a 5 de agosto, em Jacareí, São Paulo, vai ter o 31º encontro da imbb. Então, você não consegue ir a Foz do Iguaçu, agora em janeiro, se prepara para ir até Jacareí, São Paulo, no farol da Igreja Batista Memorial do Alphaville, vai lá participar do que é o encontro, que é um retiro para músicos. Então, o momento de refrigério, de pastoreio ali. E nós vamos atuar na área de repertório, na área de Ministério Colegiado e Formação. Esses são nossos desafios para os próximos anos como a imbb. Muito legal. E completando aqui, gente, esse mês de novembro, em todas as edições do Jornal Batista, nós tivemos uma série de entrevistas realizadas pela imbb, pela jornalista Priscila Islogotkov. Acho que é isso, né? É, é muito difícil, né? Uma série de entrevistas com maestros, grandes músicos batistas que estão fazendo a diferença também no cenário musical. no Brasil e no exterior. Então, convido você a ler o Jornal Batista também. Está lá no nosso site, convencaobatista.com.br. E convido você também a participar da Assembleia da CBB, ali, de 24 a 27 de janeiro, em Fora do Iguaçu. Mas, antes disso, a partir do dia 22, nós já teremos atividade, né? Começando aí com missões mundiais e as outras organizações. E, como o Somel falou, 23 e 24, Congresso dos Músicos Batistas Brasileiros. Samuel, eu quero agradecer a sua participação aqui mais uma vez. Foi muito enriquecedor conversar contigo nesse Ministério Musical em nossas igrejas. E quero deixar o espaço aí aberto mais uma vez para você deixar as considerações finais. Estêvão, eu agradeço mais uma vez, tá bom? É sempre bom falar com o Brasil Batista porque a gente, às vezes, vê tanta coisa que a gente questiona, mas é que eu falo um negócio para você. Eu sou apaixonado pela nossa denominação. Eu sou apaixonado pelos músicos batistas. Eu continuo acreditando que a gente pode fazer muito mais. Mas nós precisamos dar as mãos. Então, primeira coisa, valorize o líder musical da sua igreja e valorize a MBB. Envie o seu músico para a MBB porque ele vai ampliar a sua visão de ministério. Ele vai conviver com pessoas que vivem o ministério em tempo integral ou tempo parcial. O network que acontece na MBB é fundamental. Então, parabéns a todos os líderes musicais do Brasil, das igrejas batistas e eu quero ver todos vocês em Fora do Iguaçu. Queremos bater o nosso recorde de inscrição. Em Recife, nós tivemos 175 inscritos. Quero ver se a gente chega a 200 agora em Fora do Iguaçu. Vamos nessa. Isso aí. Mais uma vez, meus parabéns a todos os ministros de música, em especial ministro de música da minha igreja, Denilson Costa, que agora, também no dia 24 de novembro, completou 16 anos de ordenação do Ministério Pastoral lá na nossa igreja, a terceira igreja Batistaria Branca, Belfor Rojo. Meu pai também, que é ministro de música, hoje não está exercendo, mas é ministro de música também de formação. Quero deixar aqui uma saudação para ele e uma saudação para os meus pais também, que hoje também estão completando 30 anos de casamento, 30 anos de matrimônio. Então, meu carinho e meu registro aqui no programa também. E quero agradecer a você que acompanhou a gente mais um mês aqui no Batista em Pauta. Continue conosco nesse último mês do ano, dezembro. Teremos novidades já, pensando em 2024 e vai ser muito bom ter você aqui. Não desliga o seu aplicativo, não saia da rede 316, porque agora vem a sala de oração. Eu espero você semana que vem. Até a próxima. Um abraço.